As pessoas, muitas vezes, sabem o que elas devem fazer, mas elas não conseguem fazer aquilo que elas deveriam fazer. E elas erram muito também de forma inconsciente, porque elas são guiadas por programas inconscientes, que são as crenças e as emoções negativas, que levam a cometer aqueles erros. Então, no momento que você limpa, se autoconhece, vai buscar suas crenças limitantes, vai buscar no passado sentimentos de rejeição, situações que você recebeu crítica, situações de mágoa do passado. No momento que você busca esse conteúdo e você limpa, naturalmente você consegue fazer a coisa certa. É mais fácil fazer a coisa certa, porque você se liberta de programas negativos que acabaram sabotando o seu comportamento, influenciando as suas escolhas, e você nem se deu conta disso. Existe um apego inconsciente às coisas negativas. Embora a gente diga racionalmente que a gente quer crescer, que a gente quer prosperar, que a gente quer ser feliz, que a gente quer melhorar relacionamento, existe um apego interno muito grande à negatividade, à forma como a gente sempre foi, à nossa identidade, à identidade que a gente criou. Essa é a questão do ego. O ego é isso. Nós criamos uma identidade interna, formada por conceitos, por crenças, por emoções também, e a gente tem dificuldade, na verdade, o próprio ego tem dificuldade de sair daquilo. Ele não quer, na verdade, que você saia disso. Ele quer que você fique repetindo a mesma coisa o resto da vida, porque o ego não quer ser dissolvido. E aí você se apega àquela forma de ser. Então, por isso que é difícil mudar a mentalidade. Mas está cada vez mais fácil. Existem ferramentas para isso. E aí E aí Obrigado.